Qual é o problema no mercado de trabalho que não consegue absorver essa mulher? Quais são os problemas nessas empresas que não conseguem olhar o potencial econômico dessas mulheres? Porque não é questão de mérito. Porque se fosse questão de mérito, essas mulheres estudam mais. Essas mulheres dão conta de casa, dão conta de filhos, dão conta de trabalho. Essas mulheres muitas vezes entregam os mesmos resultados que esses homens e ainda assim elas não conseguem subir no mercado de trabalho. Com certeza o problema é que o mercado de trabalho não está conseguindo olhar para as competências dessas mulheres da maneira que deve. Os dados mostram que recentemente o número de mulheres empreendendo tem aumentado muito. Do meu ponto de vista, esse aumento tem se dado em capacidade das empresas de reter esses talentos femininos. Especificamente as mulheres da geração Y são mulheres que estão mais presentes nas universidades. Elas são maioria no ensino superior, pós-graduação. Mas ao mesmo tempo, quando elas entram nas empresas, elas não encontram suas necessidades atendidas. E esse descompasso entre as necessidades dessa mulher e os anseios dessa mulher em relação à sua vida profissional e o que essa empresa é capaz de oferecer tem feito com que essa mulher empreenda. Então, essas empresas estão perdendo esses talentos femininos e não são para outras empresas. Na verdade, são para as empresas que essas mulheres estão abrindo. As empresas que mais estão abertas a isso são as empresas que mais vão ter resultados. É o ponto de vista para o que essa mulher tem que fazer para... O que as empresas têm que fazer para reconhecer? As empresas têm que parar de criar programas que falam o seguinte, ok, mulheres, a gente vai criar um programa para vocês. Vocês vão ter que ficar aqui mais uma hora para discutir os problemas que vocês têm entre vocês como se fosse uma questão delas. As mulheres são um item do todo, um agente do ecossistema. A gente tem os homens, a gente tem os diretores, a gente tem os gerentes e a gente tem as relações entre esses agentes e a cultura da empresa. E tudo isso faz parte da equação. E a gente está olhando só para um desses agentes, que são as mulheres.